Eu já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu, o amor em mim nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Hoje eu só penso em meu bem, com todo o meu calor. Sei que agora encontrei, tudo o que sonhei. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Quando você ficar me вроде tão bem alto ao mundo inteiro reto conosco, Quero bem alto ao mundo inteiro! Doctors Master Costa 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 Rica! ris, oinda é muito maior do que foi crescionante do seu corpo?". Nós somos nós breaking o b meio do que mor сим反istãool...